Mais uma temporada de verão chegando e os problemas são os mesmos. Os ambulantes estão pedindo o cancelamento do edital de credenciamento. Eles alegam que há várias irregularidades. Entenda na reportagem. Seu Domingos carrega no corpo as marcas dos 65 anos de vida. 20 deles dedicados ao trabalho à beira-mar. Na temporada passada, ele não conseguiu o alvará para atuar como ambulante nas praias da capital. E está com receio de ficar de fora mais uma vez. A pesca está ruim de pesca. E aí a gente tem que se virar como pode, né? Ele mora em Florianópolis há 45 anos. Mas ter residência na cidade não é exigência do edital aberto pela prefeitura. Na visão dos ambulantes, isso tira a oportunidade de quem vive por aqui. O processo de credenciamento também permite que uma mesma pessoa represente vários interessados. O que para o Francisco, que trabalha há uma década nas areias de Floripa, leva a uma concorrência desleal. Tem gente que escreve com 70 inscrições. 70? É um absurdo. Eu vou com duas folhinhas para me escrever lá com um alvará de cadeira de bebida. Vou concorrer contra uma pessoa que tem 70 inscrições. Aí fica difícil. A Associação de Comerciantes de Beira de Praia procurou o Ministério Público para denunciar supostas irregularidades. E pede o cancelamento do processo, além da abertura de um novo edital. A gente acredita que dentro desse prazo que ainda resta, dá para cancelar e fazer um edital melhor. E dá tempo para a temporada de verão não sofrer nenhum prejuízo. E acho que isso tem que ser tomado uma medida firme do Poder Executivo. Porque em cima de toda essa polêmica, deixar que isso aconteça com todo mundo reclamando, imprensa, o tempo inteiro divulgando. E não vão tomar nenhuma atitude. Conforme a assessoria de comunicação do Ministério Público, a instituição ainda analisa o pedido de cancelamento do edital feito pela Associação dos Comerciantes de Beira de Praia em Florianópolis. Mas ainda não há uma data para o MP se manifestar sobre o caso. Já a Secretaria de Segurança e Serviços Públicos de Florianópolis afirmou em nota que só vai se pronunciar caso a Prefeitura seja notificada pelo Ministério Público. A SESP divulgou a relação com quase 2 mil páginas, onde está o nome dos mais de 9 mil inscritos às 2.800 vagas de ambulante para a temporada de verão em Florianópolis. É que se fizessem antecipadamente essas inscrições, a publicação desse edital. Agora que não dá para benefício de uns e detrimento de milhares de outros ambulantes que querem trabalhar todos os anos nas praias da capital. E todo ano é a mesma coisa. Primeiro é a questão da bebida. O ano passado foi uma polêmica. Tem que vender uma marca só de bebida, não podia vender outra. Senão seria descredenciado. Depois a falta de fiscalização que acontece nas praias. Gente abusando do preço estabelecido através de um edital. Existe um preço do edital. Mas a gente vendendo acima do preço. Isso atrai, isso aí afasta o turista, não atrai o turista. E como recebemos milhares de turistas, devemos receber cerca de 8 milhões de turistas nesta temporada em Santa Catarina, por favor, né? Vamos respeitar. Agora, com a palavra, o Ministério Público que deve ou não aceitar essa argumentação aí da Associação dos Pequenos Ambulantes de Vendedores de Praia para que façam um novo edital.